E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo de mais um vídeo, gás, estou hoje mais um dia no CSGO.net. Estou com 30 dólares e eu vim cumprir um desafio de um inscrito aqui hoje, cara. E ele falou, chegou para mim e falou, cara, eu quero depostar 30 dólares. Você acha que é possível profitar na spinner com 30 dólares? E eu falei para ele, mano, não sei, pode ser que dá bom, pode ser que dá ruim. Eu fiquei interessado em ver se daria bom, cara. Então vamos tentar. Spinner com 30 dólares e eu vou abrir. Eu sei que ela compensaria só de 3, mas como o vídeo que eu já fiz esse vídeo mostrando para vocês, né? Compensaria de mim de 3. Mas como o vídeo ficaria muito curto, eu vou abrir de 1, então vai dar para a gente abrir 10 caixas. E, mano, espero que dê bom, na moral mesmo. Se der ruim, eu vou ficar triste. Mano, vocês têm ideia? Se a gente pegar uma M4, são 15 dólares. Se a gente pegar duas, a gente está no profit. Se a gente pegar uma Alka, a gente já pode estar no profit, dependendo do valor dela. Só que é uma caixa totalmente 50-50. Então a chance da gente não pegar nada, a gente pegou de começo. Na segunda caixa, a gente pegou uma M4 de 21 dólares. Cara, no total de prejuízo, a gente não sai mais. A gente já pegou uma que vale 70% do que a gente depositou. Então, velho, vamos ver aqui o que dá para a gente aí. Beleza. Talvez, velho, até... Mesmo se não vier mais nenhuma, só com essas 15 de 1,50, a gente já está no profit com uns 50% de bônus aí. 35,5% do amigo, mais 15% do nick. Velho, Tech9 Bombu Forest. Quantos? 51%. Qualquer coisa, eu pego depois, faço um contato com essas Tech9 e vemos o que a gente ganha aí também. Vemos, né? Vamos, sei lá. Mas claro que eu queria pegar pelo menos uma Hyper Beast aí para a gente fazer o kit, né, velho? Só que essa caixa é uma caixa bem legal. Eita, eu cliquei em lento, foi rápido. Desculpa pelo latim de cachorro aí. Uma caixa bem legal, normalmente dá bom. Mas... Acontece a ver se só dá ruim, né, cara? É só questão totalmente forte aqui. Vamos ver. Tá vindo bem ruim essas Tech9s, quase centavo. Ela podia vir um dólar e pouquinho, um dólar e cinquenta. Então, tá vindo bem ruim elas. Passa, 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 passa. Mano, se viesse mais uma M4, a gente já está no profit. Mesmo se ela vier ao pior preço possível. Se a Tech9s vier um pouquinho melhor, temos mais duas chances. Duas ou uma? Não sei se vai dar para mais duas, não. Vou até vender essa Tech9s aqui para a gente ter certeza que a gente vai ter mais duas chances. Beleza. Deu ruim. Aí. Vou vender mais uma Tech9s e vamos para a última chance. Quantos que nós temos? 24, cara. Estamos no prejuízo, velho. 24 dolinhos. Estamos no prejuízo na spinner, hein? Beleza, guys. Abrimos, então, 30 dólares da caixa spinner. Ganhamos uma M4 e ficamos com 25 dólares. Tivemos um pouco de azar. Dá para ter dropado mais, mas também tivemos um pouquinho de sorte porque podia ter não dropado nenhuma, né? Desculpa pelo latido do cachorro, cara. Cachorro é foda. Essa hora, espero que vocês não estejam escutando muito. E, manos, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer contrato com todas essas aqui. E vamos ver o que vem para a gente. 3,72. Eu podia vender e abrir mais uma. Mas é o seguinte, eu vou vender. Não, eu não vou vender. Vamos fazer o contrato. 3,72 e veio para a gente 98 centavos. Aí fui de... Ah, eu devia ter vendido e abrido mais uma dela. Porque vai que vinha, né, velho? Com esses 1,70, eu vou abrir, mano, uma... Ah, um glock. Porque vai que vem, né, cara? Já sai naquele profitão aí. Vamos dizer aqui que vinha 9 dólares mais 20 da M4 e sai com 30. Não, não veio. Temos 38 centavos. 38 centavos. Eu estou com alguma impressão que vai vir essa daqui, velho. Vai vir uma AWP para a gente aqui, que faltou lá. Para, 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 para. Não veio. Tá. Vendi. Rápido. Tá, não veio. E a última vai vir. Zero de saldo. Beleza. Tá, não veio. Mano, então esse foi o vídeo aí que o inscrito me deu uma ideia aí, cara. É, testar se valia a pena 30 dólares na caixa spinner. Então, se pensar assim. Com o código amigo, você ganha 35% de bônus, mais o link, se você se honesta, 50%. Se eu depositar 20 dólares, eu teria 30. Então, eu estaria ali com os 20, 30 ali, eu teria 20. Então, eu saí no profit do que foi depositado. Mas, eu perdi os 10 dólares de bônus. Daria para ter saído com mais do até do que o bônus, se eu tivesse tido um pouquinho mais de sorte. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim. E, cara, essa é uma caixa que eu não vou dar opinião se você abriu ou não, cara. Se você é um cara que gosta de arriscar, você abre. Se você é um cara que joga safe, não abre. Ou, no máximo, abre uma aí. Você pode acabar dando muito bom, mas você pode acabar se ferrando também. É isso, quem gostou, deixa o like, se inscreva até a próxima. E fui! Eu metei uma caixa, algum teste aqui que eu passei para você também.